Esse, com certeza, foi o melhor frango que eu já fiz. Frango do KFC super crocante e com um sabor incrível. Olha que delícia! Nós vamos começar preparando o nosso tempero. Para isso, vamos adicionar 3 dentes de alho em um recipiente. Uma pimenta dedo de moça picadinha. É importante que você tire todas as sementes da pimenta para ela não arder. Em seguida, vamos acrescentar o sal a gosto. Agora vamos moer tudo muito bem. Aproveitando, já deixa aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo esse vídeo. Para poder te mandar um abraço especial. Pessoal, aqui eu tenho 500 gramas de coxa de frango pré-cozido com sal. Nós vamos empanar bem esse frango. Por isso, temos que pré-cozinhar para não ficar curo por dentro após a fritura. Feito isso, vamos acrescentar nosso tempero. E com as mãos, nós vamos misturar bem os temperos sobre o frango. Nós vamos deixar aqui com esse tempero por 30 minutinhos. Depois de 30 minutos, vamos começar a empanar o nosso frango. Vamos passar na farinha de trigo. Aqui no total tem uma xícara. Nós vamos passar bem nessa farinha. Em seguida, vamos levar para dois ovos batidos e vamos mergulhar sobre esses ovos. Feito isso, vamos levar para empanar na farinha de milho. Aqui no total, nós temos uma xícara também. Gente, vamos apertar bem esse frango aqui. É importante que você faça isso para deixar bem empanadinho. Vamos deixar aqui reservando por 5 minutinhos. Temos aqui duas xícaras de cereal Corn Flakes. Esse cereal não tem açúcar, tá gente? Você pode encontrar ele em qualquer supermercado ou em zona cerealista. Com as mãos mesmo, nós vamos moer bem esse cereal. E se você está gostando, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos conte o que achou dessa receita. Depois de 5 minutos, nós vamos passar o nosso frango nos ovos outra vez. Vamos finalizar empanando muito bem o cereal. E vamos levar para fritar. É muito importante que você não deixe o óleo quente demais. Pois se você deixar muito quente, o frango vai fritar apenas a casca de fora. Aqui eu fritei tudo em 140 graus. Uma potência nem tão alta e nem tão baixa. E estão prontos nossos frangos do KFC. Olha que delícia, gente! Então já marca aqui nos comentários a pessoa que vai fazer essa delícia para você. Espero muito que todos tenham gostado. E até o próximo vídeo.